Música Oi pessoal do Youtube, hoje a gente vai fazer a questão 38 da prova da FATEC de 2017, segundo semestre. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é só apertar o botão vermelho e também clicar no sininho e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, beleza? Vamos para a questão. Durante o estágio realizado por uma aluna do curso de mecânica de precisão da FATEC, ela faz uma análise de um material por meio de um sistema mecânico que tensiona a peça de maneira longitudinal. Esse sistema está interligado a um dispositivo eletrônico que registra a tensão aplicada e a deformação sofrida por essa peça. Para saber o módulo de resiliência, energia acumulada durante essa deformação, dessa peça, ela esboça um gráfico com duas grandezas. De acordo com a leitura dos dados apresentados pelo gráfico, podemos afirmar que o trabalho realizado pela força tensora até atingir a deformação máxima de 10 milímetros é em joules d. Bom, aqui está só um esboço do gráfico, tá bom? Ele não está em escala e tem só alguns pontos, só para a gente entender o que a gente vai fazer, beleza? O trabalho é escrito como tensão vezes deformação, tá bom? Como as duas grandezas do gráfico multiplicadas é o trabalho, a gente pode tirar o trabalho da área do gráfico, tá bom? Então, duas grandezas multiplicadas, área do gráfico. Gráfico de tensão por deformação. A área embaixo do gráfico. Então, tem essa linha, é essa área aqui. Essa área toda aqui. Por quê? Porque ele quer até a deformação máxima. Então, a deformação máxima é 10. Então, a gente vai pegar a área até o 10 milímetros, tá bom? A gente pode perceber que é um triângulo. Então, o nosso trabalho vai ser igual à base, que é 10. Só que a gente tem que tomar cuidado com a unidade. Aqui está em milímetro e a gente tem que passar para metro. Então, vai ser a base, 10 vezes 10 a menos 3. A altura do triângulo vai ser 500 e aí já está em newtons, então já está certo. 500 newtons. E a gente não pode esquecer que é uma área de triângulo. Então, tem que dividir por 2, tá bom? Essa conta aqui vai nos dar 2,5 joules. E na prova, a gente tem a notação científica, né? Nesse caso, seria 10 elevado a 0, tá bom? É a alternativa B. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas. Comentem aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E bons estudos! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto